Muitas das pessoas já familiarizadas com os oceanos conhecem apenas os organismos que vivem até 200 metros de profundidade, onde há disponibilidade de luz para a realização da fotossíntese. Mas os oceanos são muito mais profundos que isso. O ponto mais fundo que se conhece até agora é a Fossa das Marianas, que possui aproximadamente 11 mil metros e está localizada no Oceano Pacífico. A Fossa das Marianas possui uma profundidade maior até mesmo que a altitude da maior montanha da Terra, o Monte Everest, que possui cerca de 8.850 metros. No entanto, há um longo caminho até chegar à Fossa das Marianas. Os oceanos são separados em duas áreas principais, as áreas bentônicas e as peládicas. As áreas peládicas se referem às áreas de água aberta, onde vivem os organismos natantes e flutuantes e são divididas em Zona Epipeládica, que vai até os 200 metros de profundidade, onde há incidência de luz solar e, portanto, fotossíntese. Zona Mesopeládica, que compreende o espaço entre 200 e 1.000 metros de profundidade, onde há pouca incidência de luz solar, que não é suficiente para a realização da fotossíntese. E as seguintes zonas, onde não há nenhuma incidência de luz solar. A Zona Bate Peládica, entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade. Zona Abissopeládica, entre 4.000 e 6.000 metros de profundidade. E a Zona Adopeládica, entre 6.000 e 11.000 metros de profundidade. Já as áreas bentônicas estão relacionadas aos sedimentos do fundo do mar, onde vivem os organismos bentônicos, também chamados de bentos. Esses organismos vivem em estreita relação com o fundo do mar, onde alguns vivem permanentemente aderidos, alguns enterrados e outros movimentando-se acima dele. As áreas bentônicas, assim como as pelágicas, também são divididas de acordo com a profundidade. Algumas divisões têm nomes até parecidos. A Zona Intertidal é onde o mar encontra a terra e não tem nenhum equivalente pelágico. A Zona Subtidal inclui as plataformas continentais, a cerca de 200 metros de profundidade. A Zona Abateal inclui as encostas continentais, até 4.000 metros. A Zona Abissal inclui as profundezas, entre 4.000 e 6.000 metros. E a Zona Adal, que é a mais profunda, vai de 6.000 até 11.000 metros. As características físicas desses ambientes variam de acordo com a profundidade. Os organismos que os habitam precisam enfrentar desafios fisiológicos, como diferenças de temperatura, pressão, disponibilidade de luz, nutrientes, oxigênio e até mesmo as relações com os outros organismos que dividem o mesmo espaço. Embora não haja incidência de luz solar, as profundezas dos oceanos não são completamente desprovidas de iluminação. Alguns animais e micro-organismos são bioluminescentes, um fenômeno capaz de produzir luz em seus corpos por meio de reações químicas. Mas a luz produzida é muito fraca quando comparada à luz solar. Algumas características dos organismos que vivem nas profundezas são olhos extremamente grandes, como nos peixes coruja, que possibilitam a captura das mínimas quantidades de luz existentes. Em outro extremo, alguns peixes, como os peixes tripés, são essencialmente cegos, mas possuem outros sentidos aprimorados, como tato, olfato e detecção de vibrações. No mar profundo, o alimento é escasso. Muitos peixes pelágicos, como as enguias pelicano, possuem uma boca grande e enormes mandíbulas articuladas em um estômago expansível, que os permitem engolir e processar grandes quantidades de comida de uma só vez, já que o alimento ali não está sempre disponível. Existem também peixes que usam a bioluminescência para atrair presas. Alguns desses peixes bioluminescentes não gastam energia nadando e permanecem parados esperando para atacar suas presas, enquanto alguns outros navegam lentamente em busca de alimento. No entanto, a maior parte do alimento disponível nas profundezas consiste nos restos de outros organismos em decomposição. As carcaças de baleia, por exemplo, quando afundam, se tornam um verdadeiro banquete para os seres que habitam o mar profundo, como os equinodermos, crustáceos, moluscos, peixes e vermes. As profundezas também podem ser o lar de animais com gigantismo, como é o caso de algumas lulas, isópodes e anfípodes. Ainda não se sabe muito bem o que possibilita o gigantismo nessas áreas, mas acredita-se que existe uma relação com as baixas temperaturas, alta longevidade e os processos metabólicos lentos, que permitem o crescimento contínuo desses animais, embora num ritmo lento. Um dos fatores que mais afetam os organismos que vivem nas profundezas é a pressão hidrostática. Altas pressões podem distorcer membranas e proteínas, que são estruturas essenciais à vida. No entanto, os organismos que habitam o mar profundo possuem estruturas em suas membranas e proteínas que são extremamente resistentes à pressão, mas isso significa que esses animais não suportam pressões mais baixas, como as das áreas mais próximas à superfície. A coleta e estudo desses organismos estão ficando mais acessíveis com o uso de veículos submersíveis operados remotamente, também chamados de HOVs, que geralmente são operados por meio de pessoas a bordo de uma embarcação. Assim, eles permitem explorar áreas mais profundas e por mais tempo do que é possível em um mergulho profissional, com a vantagem de manter os pesquisadores em segurança. Em outros momentos, vamos ver como é feito o estudo desses animais e quais pesquisas estão sendo desenvolvidas nas universidades. As profundezas dos oceanos são muito pouco exploradas e estima-se que a gente saiba mais detalhes sobre as superfícies de Marte e da Lua que das profundezas oceânicas. Portanto, muita coisa ainda pode ser descoberta. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando os próximos vídeos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!